Então vamos lá pessoal, bom, já diziam que a internet serve, foi criada aliás, durante a Guerra Fria, para as pessoas se comunicarem, eu imagino que a partir de agora, de fato, ela vai servir para isso, no caso da gente, para comunicação, para educação. Então vamos lá, sem mais milongas, vamos ao assunto, trata-se de classificação de movimentos, olha só, nós vamos classificar os movimentos através de três critérios, hoje, nessa aula, nós vamos estudar dois deles, primeiro critério, então vamos colocar aqui, olha, primeiro critério, primeiro critério para classificação de movimento, o primeiro critério é exatamente o grau da função horária dos espaços, você lembra que a função horária dos espaços, a função horária dos espaços é aquela que relaciona o espaço com o tempo, é um polinômio, ok? Então, todo polinômio pode ser escrito assim, olha, por exemplo, o espaço, né, representado pela letra S, é igual a um número, representado aí pela letra A, vezes T, né, que é o espaço em função do tempo, função horária dos espaços, elevado a um expoente N, mais todos os termos desse polinômio. lembrando que nas aulas a gente aprendeu que esse termo representado aí pela letra C é o termo independente, não é? Muito bem, veja só, se o polinômio for de primeiro grau, se o espaço em função do tempo for uma função de primeiro grau, essa aqui é a expressão algébrica geral da função de primeiro grau, né? S igual a AT mais B. Então, nós vamos dar um nome ao movimento que tem função horária dos espaços do primeiro grau, é o movimento chamado de uniforme. No futuro, nós vamos discutir que movimento uniforme é todo aquele que a velocidade escalar da partícula é constante frente zero. Claro, né? Olha só, é importante você lembrar aqui, para que isso seja uma função de primeiro grau, claro, pois esse ente representado pela letra A é diferente de zero. Tá bom? Agora, se a posição em função do tempo for de segundo grau, isso vai ser bastante importante para a gente. Então, aí, amigão, nós vamos dizer que o movimento que a partícula descreve é um movimento uniformemente variado. Claro, desde que esse coeficiente A aí seja diferente de zero. Professor, qual a diferença entre um movimento variado e um movimento uniforme? É que no movimento variado, qualquer ele, qualquer que seja ele, o valor da velocidade escalar varia com o tempo. No movimento uniformemente variado, nós veremos, a velocidade escalar varia sempre da mesma forma com o tempo. Professor, e se a função horária dos espaços for de grau superior ao segundo? Aí nós vamos dizer que o movimento é simplesmente variado. Então, vamos lá? Se a posição em função do tempo primeiro grau, movimento uniforme. Se a posição em função do tempo for de segundo grau, não é? Movimento uniformemente variado. Legal? Agora, olha só, nós podemos classificar o movimento também, o segundo critério, a partir do que nós dizemos ser o sentido de movimento da partícula ao longo de sua trajetória. Então, aí você tem que tomar um certo cuidado. A gente faz assim, dado uma trajetória qualquer, não é? E nós admitimos nessa trajetória uma origem dos espaços, se a partícula, num certo instante, estiver movendo-se do espaço menor para o espaço maior, ok? Estivesse se movendo no sentido crescente dos espaços. Nós diremos que naquele instante a velocidade escalar é um número positivo. Ok? E quando a velocidade escalar é positiva, nós nomeamos o movimento, seja ele movimento uniforme, uniformemente variado ou variado, de movimento progressivo. ok? Agora, se a partícula estiver movendo-se naquele instante da posição maior para a posição menor, ok? Aí, naquele instante, a velocidade escalar vai ser negativa. Então, se a velocidade escalar for negativa, nós vamos nomear naquele instante o movimento de retrógrado. cuidado com o nome, não vai falar regressivo, ok? Retrógrado. Vou colocar aqui, retrógrado. Legalzinho? Simples? Bom, terceiro critério. O terceiro critério, ele trata exatamente do que acontece com o módulo da aceleração, do módulo da velocidade escalar com o tempo. Então, a gente fala assim, se o módulo da velocidade, a gente simboliza assim, o módulo da velocidade aumenta com o tempo, o módulo da velocidade escalar. Então, nós dizemos que independente do movimento ser progressivo ou retrógrado, ele vai ser o quê? Acelerado. Se o módulo da velocidade escalar diminui com o tempo, então, nós diremos que naquele instante, independente do movimento ser progressivo ou retrógrado, ele vai ser um movimento retardado. E se o módulo da velocidade escalar não varia com o tempo e a diferença de zero, o movimento é uniforme. legal? Tá, agora, olha só a lógica do sinal da aceleração escalar para você entender o movimento acelerado e retardado. Nas aulas, eu dizia o seguinte, quando pelo menos há uma força agindo sobre uma partícula, pelo menos uma, ela pode sofrer alteração da sua velocidade vetorial, não é? Ela pode acelerar, frear e ou descrever curvas. Muito bem. Vamos pensar na ação de uma força sobre uma partícula, ok? Que vai modificar apenas o valor da sua velocidade. Quando é que isso acontece? Quando a força que age sobre a partícula está na direção do movimento, ou a favor dele, ou contrário a ele. Tá bom? Então, imagina uma partícula que se move em uma trajetória qualquer. Ok? Então, num certo instante, ela está em movimento progressivo, velocidade escalar positiva. e aí eu passo a aplicar sobre ela uma força horizontal na mesma direção e sentido do movimento. Tá certo? Força na mesma direção e sentido do movimento. O que vai acontecer com a partícula? Ela vai acelerar. Então, o que acontece? Para onde apontar a força que provoca aceleração, apontará a aceleração. Então, nesse caso, a chamada aceleração tangencial, não é? cujo valor algébrico é a aceleração, é o gama, não é? Que nós conhecemos. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Olha só. A aceleração escalar tem o sentido da força. E como ela tem, nesse caso, também o sentido da velocidade, ela é positiva. Tá, professor, e daí? Tá, agora vamos admitir que a partícula esteja se movendo com a velocidade escalar negativa. Portanto, da posição maior para a posição menor. E ela fica também sob a ação de uma força, não é? Pelo menos uma força, na mesma direção e sentido do movimento. Só essa força. Então, o que vai acontecer? Ela também vai acelerar na mesma direção e sentido da ação da força. Como a aceleração escalar e a velocidade tem o mesmo sinal, ela também é negativa. Nesses dois casos que eu dei, o movimento é acelerado, porque eu estou aplicando uma força no sentido de movimento da partícula. Então, em cinemática escalar, nós entendemos que o movimento é acelerado quando os sinais de V e gama forem iguais. Então, vou colocar aqui, V e gama sinais iguais. Ô, professor, isso é difícil. Não é. Tá certo? Eu te dei a interpretação física desses sinais aí. legal? Mas, é fácil lembrar que se V e gama tiverem sinais iguais, movimento acelerado. Ok? Professor, então, eu posso deduzir que se tiverem sinais opostos, o movimento é retardado. Sim. Então, acelerado, sinais iguais, V e gama. Tá? Então, aqui é acelerado. Agora, se for um movimento retardado, V e gama com sinais o quê? Opostos. Legalzinho? Então, vamos fazer um resumo? Então, vamos lá. Resumindo. Resumindo. Então, vou colocar um resumo aqui. Resumo. Olha só. V positivo, naquele instante, movimento, progressivo. Então, a partícula se move da posição menor para a posição o quê? Maior. Tá? Progressivo. Posições S, tá? Crescente. Se a velocidade escalar for negativa, movimento, retrógrado. Então, naquele instante, a partícula se move do espaço maior para o espaço menor. Decrescente, né, professor? Agora, se V e gama tiverem sinais iguais, então, naquele instante, o movimento é acelerado. E o que que significa movimento acelerado? Vai ser importante isso no futuro. O módulo da velocidade escalar aumenta. se V e gama sinais opostos, aí o movimento, naquele instante, vai ser o quê? Retardado. Ok? O módulo da velocidade escalar diminui. Belezinha? Tá bom. Vamos fazer um exercício? Depois a gente dá uma pausa de 15 minutos e eu volto novamente fazendo os outros exercícios. Vamos pegar um como exemplo. Tá? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Esse exercício aqui, ó. O FSCar. O movimento de três corpos sobre a mesma trajetória reta tem as seguintes características. Olha só. O corpo X realiza um movimento progressivo, sendo que sua posição inicial era positiva. Legal? O corpo Y realiza um movimento retrógrado, sendo que sua posição inicial era negativa. Então, vamos imaginar isso, né? Vamos colocar aqui uma trajetória. Não é? Aqui, ó. Assim. Tá? E vamos colocar aí os corpinhos. Então, eu vou colocar um corpinho aqui, ó. Um corpinho aqui. Tá? Um corpinho aqui é X e o corpinho aqui é Y. Aqui está na origem, a origem dos espaços. Então, o X está numa posição, ok? Inicial positiva. Então, ele está nessa região aqui dos espaços. Y está inicialmente em uma posição que é negativa. Então, ele está nessa posição aqui, ó. Legal? E enquanto o X tem movimento progressivo, portanto, ele se move da posição menor para a posição maior. Na minha figura, da esquerda para a direita. O Y tem movimento retrógrado. Então, ele está se movendo da posição maior para a posição menor. Então, na minha figura, ele tem sentido para a esquerda. Ok? E tem um corpo Z que também realiza um movimento progressivo tendo como posição inicial exatamente o que? A origem da trajetória, que é aqui, esse pontinho aqui. Então, tem um ponto Z aqui, ó. Tem uma partícula Z, né, que está se movendo da posição menor para a posição maior e inicialmente está na origem do espaço. Bom, o que ele pergunta? De acordo com as características apresentadas, é correto afirmar que, detalhe, o valor da velocidade desses corpos não muda. Eles têm movimento uniforme. Ok? Legal. Alternativa A. X e Y certamente se encontrarão. Ora, X e Y jamais se encontrarão porque eles se movem em sínteses opostos. Ok? E 1 está em uma posição positiva, no caso X, e Y está em uma posição negativa. É impossível que eles venham se encontrar nessa configuração. tá? Y e Z certamente se encontrarão. Não. Tal qual Y e X, Y e Z não vão se encontrar. X e Z certamente se encontrarão, independente dos módulos da velocidade escalar. Veja só. X e Z eles podem até vir se encontrar, desde que o módulo da velocidade escalar de Z seja maior que o módulo da velocidade escalar de X, porque aí Z vai se aproximando com o passar do tempo de X. Então, não necessariamente foi dito isso no texto. Então, eu não posso afirmar categoricamente a afirmação que é feita em C. Tá bom? Agora, vamos ver a D. X somente encontrará Z se o módulo de suas velocidades escalar for menor que a de Z. Então, vamos ver. Se X, a partir desse instante, tiver velocidade menor do que Z, já que eles caminham no mesmo sentido e Z está atrás dele, é capaz que Z o encontre. Mantido as velocidades escalares constantes, é claro que vão se encontrar. Não é verdade? Então, a alternativa certa é a D. Ok? Vamos dar uma olhadinha na alternativa E. Y somente encontrará Z se o módulo da sua velocidade for maior que o módulo de Z. Não. Com certeza, Y e Z não se encontram. Tudo bem? Legal? Tá. Então, daqui a cinco minutinhos eu volto e a gente continua essa aula. Tá bom? Legal. Vai pensando no próximo exercício aí. Bye, bye.